Qual seria o melhor investimento? O LCI ou o Tesouro Direto? Essa é uma pergunta muito objetiva, entretanto, tem que fazer contas pra você chegar ali no ponto ótimo. As letras de crédito imobiliário são investimentos que você empresta pro banco e o banco utiliza esse dinheiro para investir no setor imobiliário. Então ele tem essa certa peculiaridade de não pagar imposto de renda. Enquanto os demais ativos, e no caso do Tesouro Direto, você tem o imposto de renda que vai incidir ali sobre o lucro que você vai ter, sobre o rendimento daquele valor que foi investido. Então se porventura você investe ali no Tesouro Direto, um título público de Tesouro Direto que você mantenha em um prazo superior a dois anos, você vai pagar a alíquota mínima de imposto de renda que seria de 15%. Se você tirar nos primeiros seis meses, você vai pagar a alíquota máxima de 22,5%. Então a conta que você tem que fazer aqui pra comparar esses dois investimentos seria do imposto de renda que vai ter que ser descontado aí no caso dos títulos públicos que não tem no LCI, no LCA, por exemplo. E também das taxas que são cobradas ali pela custódia daquele título, custódia daquele investimento. Pode ser 0,4%. Isso vai minar também um pouco do seu rendimento. Se você desconsiderar essa questão, vamos supor aqui que você tem um LCI que te paga 74% do CDI, por exemplo. Então você tá deixando de ganhar 26% se você pensar numa rentabilidade bruta em relação ao Tesouro Selic. O Tesouro Selic vai pagar aí próximo do valor de 100% do CDI. Se você descontar o imposto de renda de passar de dois anos, eu quero um investimento que eu passe de dois anos. Então a alíquota mínima seria de 15% que você vai pagar no imposto de renda. Então você teria ali próximo de 85% de rendimento líquido. Claro que se você descontar a taxa de custódia, ele vai ficar 84% líquido ali. Então se você tiver um LCI que pague acima de 80%, alguma coisa ali, 82% a 84% do CDI, você vai ter um equilíbrio, vai ser praticamente a mesma coisa. LCI pagando 84% do CDI ou um Tesouro Selic vai ser a mesma coisa, porque um tem imposto de renda, outro não tem. Agora se você encontrar LCI, LCA pagando 90% do CDI, mais do que 90% do CDI, compensa muito mais do que botar no Tesouro Selic ou botar em outros CDBs aí que pagam 100%, 110% do CDI. Justamente pela vantagem de um imposto de renda a ser pago ali no resgate do valor. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. É claro que em cada caso você tem que fazer a conta para avaliar direitinho a descompensa ou não. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e encamina para outras pessoas. Eu te vejo no nosso próximo encontro.